O Vila recebeu o Cruzeiro na 14ª rodada do Brasileirão Série B. As duas equipes pressionadas pelos resultados recentes. A partida segue o primeiro tempo com algumas chances para os dois lados, mas sem muito perigo. Até que aos 33, Romulo pega de primeira na entrada da área e mete uma bola na trave. Quase que o Cruzeiro abre o placar no Oba. Depois foi a vez do Vila quase marcar. Aos 41, Renan Mota recebe em ótima posição na grande área, mas bate mascado. A bola sai pelo canto direito do goleiro Fábio. E no final da primeira etapa, um fato inusitado. Um drone começou a sobrevoar o campo. A aeronave carregava uma bandeira. Nela, um fantasminha e a letra C. É o fantasma da Série C. O Vila já conheceu a divisão e não quer voltar. O Cruzeiro nunca passou nem perto. Mas parece que já não é mais uma realidade tão distante. E fim de primeiro tempo. O segundo tempo foi de muita disputa no meio campo, mas nada de grandes chances de gol. O jogo ganhou seis minutos de acréscimo na etapa final. E deu tempo do goleiro salvar o Vila, depois de um chute que tinha endereço certo. E acabou assim o jogo aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Vila zero, Cruzeiro também zero. O Tigrão, que ainda não ganhou nenhuma aqui no Oba nesta Série B, cada vez mais longe da parte de cima da tabela. E a Raposa, a oito jogos sem vencer, cada vez mais próxima da temida Série C.